Falei galera, bom dia, tudo bem? Tá aqui mais um vídeo aqui do Viajante Aleatório Vou dar mais uma... Mais uma visão aí pra galera que tá no Brasil Ficar vendo esses blogueiros aí Falando que ganha 100, 120 libras por dia Ganha, sei lá, tantas... 100 reais por hora É verdade Mas é difícil, tá? Não é todo dia E outra, tenho em mente Que você vai ter que ficar pra rua aí 12, 13, 15 horas por dia, na rua É ligado Você vai chegar aqui, você vai ter que alugar uma bike Vai ter que alugar bag Ou se Deus quiser Que você tenha já dinheiro pra chegar aqui e comprar uma Pra adiantar teu lado Essa galera que faz esse dinheiro E geralmente eles fazem com duas contas Geralmente é duas contas Que toca assim pra caramba Com uma conta só Não é bem isso Mas pode acontecer Só tenho em mente isso Não vem achando que vai ganhar todo dia 100, 120 libras por dia Isso aí não é real Tá? E... Tenho em mente Que tu vai ter que alugar a bike Vai ter que alugar É... A conta Isso daí geralmente Já vai ser uma despesinha aí De uns 100, 120 libras por semana Mais o quarto aí Que você vai ter que alugar É só uma visão pra galera aí Tendo dúvidas aí Eu puder ajudar Pode soltar aí nos comentários É só uma visão realista E não tô desencorajando Ninguém não vem não Muito pelo contrário Vem sim Vem fazer dinheiro Vem pra Dub Vem pra Londres Vai pra Austrália Vamos nessa Brasilzão aí É bom Mas Bom pra quem tem dinheiro Fechou? Tamo junto Tchau Tchau